Oh, meu Deus, onde é que eu vou passar o carnaval? Será que eu passo em Recife, em Olinda, em Biseu ou em Carpina? Oh, meu Deus do céu! Tô chegando já pra nós te divertir no blog do Pingapuiz. Tô levando um monte de camisinha aqui pra nós te divertir. Várias! Tô só esperando o Uber aqui. Comprar uma farmácia, comprar uma camisinha e aproveitar pra me pesar. Oh, meu filho! Me ajuda, por favor. Me leva ali no blog do Pingapuiz. Pingapuiz? Só que eu só tenho R$2,00. Tu me ajuda. R$2,00 é demais, né, meu senhor? R$2,00 não aceita. R$2,00 não tem condição, não. Você quer um cozinho, então? Não, meu Deus do R$2,00 mesmo. Então, bora. R$2,00. Se vai curtir o carnaval, eu dou uma dica pra vocês, pra vocês. É pia, tu gasta 20 do que tu gasta, só 3, só 3. E nem se for rapidinho, é melhor não confiar. Senão tu vai, senão tu vai, senão tu vai engravidar. Senão tu vai, senão tu vai, senão tu vai engravidar. Senão tu vai, senão tu vai, senão tu vai engravidar. No poste pode pegar, dinheiro não vai gastar. Senão tu vai, senão tu vai, senão tu vai engravidar. Senão tu vai, senão tu vai, senão tu vai engravidar. Senão tu vai, senão tu vai, senão tu vai engravidar. E ae, bebê, já tô esquentando o leite É duro Se vai curtir o carnaval eu dou uma dica pra vocês, pra vocês É pia, tu gasta vinte do que tu gasta, só três, só três E nem se for rapidinho é melhor não confiar Senão tu vai, senão tu vai, senão tu vai engravidar No poste pode pegar, dinheiro não vai gastar Senão tu vai, senão tu vai, senão tu vai engravidar E não usar camisinha tão difícil vai ficar Senão tu vai, senão tu vai, senão tu vai engravidar E ae, bebê, já tô esquentando o leite É duro